Oi e é isso aí e aí pessoal seja no episódio do canal mas vamos aqui um bicho tá em descrição que é o Google Drive que dá um e é aquele vídeo que tomou copyright ontem mas mas estamos aqui um recadinho para vocês aí para vocês assim esse vídeo pedindo tô pensando postar no hospital que eu acho que tô comigo comigo talvez eu posso não está ok para quem não tem então mas vou colocar o link da descrição aqui para quem tem um Google Drive tá quase 11 horas e vou terminar sim por aqui é link da descrição do Google Drive e boa noite gente próximo vídeo e fui